Salve, salve, produtor! Eduardo Juliato aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo da PME Experts. Antes de mais nada, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo que a gente publica aqui. Se possível, aperta o sininho que tem aqui na tela, não sei, em algum lugar vai ter um sininho aqui. E também deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo. Esse vídeo é uma resposta em relação a um tópico que levantaram lá no meu grupo secreto de alunos. O pessoal colocou até um tutorial de um cara que não falava nada, que ele fazia uns timbres parecidos com o que eu vou ensinar aqui. E hoje eu vou te ensinar essa técnica de como criar timbres FM utilizando o Serum. FM, em essência, é um tipo de síntese sonora em que a gente utiliza um oscilador para modular o outro oscilador. E o Serum não é essencialmente um sintetizador FM, mas ele tem um recurso que transforma o timbre em um timbre FM. Ou seja, ele quase é um sintetizador VST FM. Então ele é muito poderoso, o Serum tem inúmeros recursos, é por isso que eu uso tanto, é por isso que eu praticamente só uso o Serum hoje em dia. E para criar esses timbrões de Psytrance, ele é irado, então você vai curtir bastante essa aula de hoje. Não deixa de compartilhar, deixar um comentário e se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá para o meu computador, bora! Muito bem, então vamos começar a criar a nossa psicodelia aqui no Serum. Tem um kickbase aqui já. Eu vou colocar aqui, então no Serum a gente vai deixar, vou deixar essa onda Sol aqui. Sub-desabilitado e a grande sacada dessa técnica é transformar o Serum num FM. Ele não é um sintetizador FM, mas aqui no nosso Warp Mode a gente tem várias opções aqui e eu posso escolher FM From B. Isso quer dizer que eu vou, através do meu oscilador B, eu vou transformar o meu oscilador A. Mais ou menos, a gente vai fazer meio que uma síntese FM, utilizando o oscilador B para modular o oscilador A. Em essência, é isso que ocorre na síntese FM, um oscilador modulando o outro. E para isso, eu nem preciso que no meu oscilador 2 saia algum som. Eu posso deixar o volumão dele aqui no zero, porque ele só vai modular a frequência do meu oscilador 1. Então, eu vou colocar aqui uma onda, deixa eu ver, eu vou colocar uma onda Sine e aqui eu vou colocar FM From B. Se eu for utilizar o oscilador 2 para fazer essa mesma coisa, pode ver que não aparece FM From B aqui, aparece FM From A, que é o oscilador A. Mas, no caso, a gente vai deixar ele desligadão. Percebe? Timbrão FM? Olha só. E já tenho aqui meu timbrão FM. Olha só. E já tenho aqui meu timbrão FM. Beleza. E aí, a gente coloca aqui então um ARP. ARPediator. Para já dar aquela... Sapecância. Colocar o Rate aqui, 1 para 16. Legal. E aí, a gente pode colocar aqui quem? Um Auto Filter. Colocar aqui um... Deixa eu colocar um... Colocar um pouco de ressonância aqui. E aí... E aí, a gente coloca um... Ping Pong Delay. E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos pra dezesseis Timbrão, hein? E aí é só você agora fazer automações nessas paradas aqui. Pode fazer um macro, os efeitos. E aí é só você agora fazer automações. A gente pode colocar um EQ no final. E aí é só. Tá feito o nosso timbrão psicadélico. Espero que você tenha curtido essa aula rápida de hoje. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!